Onde está o círculo? O círculo é grande pra caramba, mano. Muitos lados. Muitos lados esse círculo tão grande assim. Eu gosto de cair na Superhistory, que a Superhistory dá muita grana, mano. Faz muita grana lá. Até, e a proposta que você for fazer lá, jogar o modo saque, né? Cair na Superhistory é a melhor coisa. Tem o tanto dinheiro que tu faz ali. Acho que eu caí sozinho. Aqui em cima. O candelma pulou ali. Coé, mano. Me diminui assim, não. Não. Acho que tem outro. Tem, não. Eita. Meu amigo, Charlie Brown. O que é a merda dessa arma? É que ela é... Burst. A gente tem essa daqui que tá com 40. Essa tá boa. A queda tá fechada. Tá, geral, longe de mim. Ok. What the fuck? Olha o projétil. Meu amigo! Porra, troco agora. Não precisa nem perguntar, irmão. Olha isso. Mano, caraca. Não. Essa barata de cartucho traçante, mano. Vou colocar aqui, ó. Vou chegar em casa lá pelas sete da noite e nem vai ter mais live. Vai tá sim, Carlos. Vamos jogar no Tarkovinho depois, pô. Relaxa. Confia no pai. Confia. Pode chegar em casa às sete. Relaxa. Tá rolando um Tarkov, Patu. Esperando você. Tá indo no caminhão. Ah, ele foi pra lá. Achei que ele ia vir pra trás. Vários carros passando aí. Fora que eu tô sem arma de mira longa, né? Meu Deus! O cara tava ali, mano. Eu tinha matado alguém aqui, ó. Ele tá aqui com uma fal bolada. Uma M4. Como é que tá essa M4, irmão? É, eu falo que a minha cara é lendária, a dele não é. Então... Eu tenho 50 candangos aí. Ainda tem 50 candangos aí. Você não vai me seguir, né? Vai Tá bom, você quer me seguir? Então segue aí Consegue aí, pô O que foi o problema? Não queria seguir? Alguém matou o cara que tava me caçando Acho que eu vou lá na estação de TV O cara aqui Você vai querer me seguir também Ah, deu sorte Tem gente aqui Uma galera aqui Pelo menos dois Tem uma lagem lá em cima Aí tá aqui Tá lá em cima Acabei de ver O cocoroco dele Deixa eu ver Tinha um cara ali Tá lá em cima a galera aqui em volta em um cara vindo aqui a minha esquerda tem um cara ali mano, ele está naquela casa ali só dei um tiro pra ver se aquele cara ali se mexe se mexeu eu já fui pra Gulag nessa, não fui né então ainda estou de boa não, não era pra chamar já era, chamei, foi isso não tem ninguém ali o cara pegou um carro tinha um cara pertinho de mim, ele pegou um carro eu vou continuar ali, está funcionando ainda estou no meio do círculo, foda-se e tem vários veículos aqui perto ele está perto do caminhão não, não, pegou o carro e foi pra lá a Rambo é boa, mano, eu gosto pra caramba dela vai te mandar real o cara está de helicóptero de rolé olha o cara lá olha o cara lá ele vai vir por aqui eu e mais dez tem um aqui na frente o veículo parou aqui na frente acho que ele vai parar pra lutear aquele cara ali que tinha o corpo ali, se ele não viu ah, o círculo fechou em mim vai correr por aqui acho que ele vai querer entrar na casa mas se ele ver esse lute ali, ele vai querer pegar o lute certeza vou guardar esse UV pro final, mano UV e abriu e não abriu vem ele está bem aqui nas casas o círculo fechou pra trás o círculo fechou pra trás está bem aqui embaixo o círculo fechou pra trás Tem um cara bem aqui comigo Já sei Ah, tá fora do círculo Ia pegar esse caminhão de couro Tá ligado? Levar comigo pra ficar de couro É o cara de shniper Mano, o som tá acabando Eu não sei onde tá o último Tá na minha direita Ah Não, velho Ele não viu que eu tô reanimando? Ele não viu que eu tava reanimando, velho Quem nasceu Pra camundongo Nunca vai ser ratazano, irmão É o que eu falo Na moral, cara Na moral Aí Mas se fudeu, mano Eu não vi que eu tava me rilando, velho Ele achou que tinha outro Duas play no solo Uma win Falei, mano Eu falei, mano Cara, não dá, mano Jogar essa porra Tem que jogar com o time Os caras sabem jogar junto Porque aí tu joga solo Tu vê a diferença, cara Foi easy Queria falar nada não Mas foi easy Eu não vi que eu tô reanimando